E aí pessoal, mais uma jogabilidade StarCraft 2 jogando com o Derraca, no mapa Oblivion Express. Então eu havia testado assim com outros personagens e eu falei, ah, vamos dar uma verificada com o Derraca? Pois, Derraca sim é o... Como é que fala? Eu gosto bastante, né? Apesar dele ser nível 5, eu vejo que é um personagem assim bem completo. Realmente eu vou ver assim, talvez futuramente, como pra este personagem. Eu acho assim bem bacana. Eu arrisco a dizer que após a Zagara... Ou, não, eu arrisco a dizer que ele fica quase pau a pau, né? Com a Zagara. Talvez um pouco melhor. É lógico que pra desenvolvimento assim, inicial, nossa, ninguém segura a Zagara. A Zagara se consegue desenvolver muito rápido, né? Fazer tropa assim com muita facilidade, né? Em termos de quantidade. O Derraca, ele demorou um pouco. Mas isso aqui, uma vez desenvolvido aí, ele também fica bem overpower, né? Então, é um dos personagens que eu gosto bastante de jogar. Aí, já que é mutation, eu vou fazer 4 esse primal... Alguma coisa, né? Pra... Pra fazer tropa. Eu, geralmente, eu vou fazer 4, né? Pra ter uma alta produtividade de soldados. É, acho que não vai vir inimigo, né? Então, não sei se... Geralmente, eu vou destruir os blocos de pedra pra fazer a minha... Expansão da minha base. Aí, vou falar que assim, tô quase, assim... Com vontade, né? De comprar o Derraca. Pra quem não sabe, eu já comprei a... O Honey Horner. Eu já masterizei também a Ghost, né? A nova. Ah, o que mais? Eu comprei também o... O Tyrus, né? Então, aguardem assim o vídeo. Eu só não tô conseguindo subir tão... Tanto, pois... A internet que eu tenho aqui em casa é bem... Bem lento. Eu tenho, assim... 10 MB, né? De download. E 1 MB de upload. Então, pô... Eu levo, assim, o dia inteiro pra subir o vídeo, né? Então... Eu tentei fazer o upgrade do meu plano de internet. E... E os caras tão falando, né? Que o meu contrato era... Como é que fala? Condominial? Então... Por causa disso eu não consigo upar o meu plano. Né? Então eu teria que transformar pra um plano individual, né? Aí é uma burocracia do caramba. Realmente eu tô... Tô... Tô assim bem... É preciso ligar, né? E qual a internet que você... Qual a empresa que você tá usando? Eu tô usando pela... Pela Claro. Que na verdade era a NET Eu acho que eles acabaram... Transformando tudo pra... Pra Claro, né? Eu não sei. Eu... Realmente eu tava querendo talvez testar o Team Live. Ou... O... O Vivo Fibra. Né? Eu... 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 Eu tava querendo colocar mais a Team, pois... Eu vejo que a Vivo, assim... Ele... Ele tem uns preços um pouco mais caros, né? E eu tinha, assim, a Vivo. Na época que eles tinham aquele... O ADSL, né? E... Naquela época eles cobravam assim muito caro Pelo pouco de velocidade que eles estavam me oferecendo, né? Então... Depois daquela experiência eu... Eu parei de usar a Vivo, né? Então Vivo também eu não uso mais. A Claro, posso falar que... Depois que eu mudei, né? Da Vivo pra... Pra Claro, eu tive, assim... Alguns benefícios, né? Em termos de... O plano era bem vantajoso. Mas... Aí eu tô quase uns... Mais de oito anos com a Claro. Mas eu só... Eu tô assim quase com vontade de... De mudar pra... Pra Team, né? Mas me falaram que talvez a Team Live, assim, bem... É bom, né? Mas... Mas não sei. Bom, então... Voltando aqui a Gameplay... É... Já consegui fazer aqui a expansão da minha... Da... Não é expansão, né? Mas eu vou fazer aqui a minha expansão. E vai vir o trem, né? Acho que... Acho que com a tropa que eu tenho, eu consigo dar conta, né? Esperar juntar pelo menos uns 400 de mineral. Aí já faço o... O Prime ou alguma coisa. Se bem que eu tenho assim pouca tropa. Mas ainda bem que eu dei sorte dessa vez, pois... O meu colega é o Swan. E eu vejo que esse cara realmente ele sabe jogar. Né? Ele colocou algumas defesas aqui na... Na linha férrea. Então... Pelo menos eu não vou precisar ficar carregando ele, né? Então só... Só o fato disso eu já... Eu já acho assim bem... Bem positivo. Aí tá vindo aqui um ataque. Deixa eu... Vou mover aqui minhas tropas. Eu vou usar aqui o especial do... Do Derraca. É, eu usei aquele outro especial, né? Que ele... Ele brota, né? Do chão. Meio que um teleporte, né? Então eu acho bem bacana você usar essas habilidades do Derraca. A única coisa ruim é que... Ele demora muito, né? Pra fazer as estruturas. Isso que eu achei bem... Negativo. Eu não sei se... Se eu comprar o personagem vai ter isso aí, né? Pois... Eu lembro uma vez que quando eu tava jogando com o Honey Horner, tava reclamando também... Na velocidade de produção de tropa. Né? Eu tinha visto que era muito lento. Aí depois eu vi que quando eu tinha upado pra level 8, level 9 mais ou menos... Tinha um upgrade, né? Que melhorava em 30 a 40% a produtividade de tropas, né? Então... Eu não sei, né? Vai que é, né? Se eu comprar o personagem e masterize ele. Tem esses tipos de vantagem, né? Aí eu vou falar assim... Por mim, eu tava querendo comprar quase todos os heróis. Mas isso aqui... Eu acho assim ruim, pois... O StarCraft, eles... A Blizzard, ele tem meio que abandonado o StarCraft. Eu acho que eles deveriam fazer mais mapas do modo cooperativo. Eu acredito que também... Eles poderiam também fazer novos DLCs, né? Eu acho que esse jogo ainda tem um potencial. Tudo bem que o jogo tem quase, se eu não me engano, acho que quase uns 10 anos, né? Se eu não me engano. Então, mesmo assim, eu ainda acho esse jogo bem decente. Ah, e vocês vão falar... Ah, não. O gráfico não tá bom. Ah, mas eu vejo assim que League of Legends também não é grande coisa e muita gente ainda tá jogando, né? Então, e fora que League of Legends, é o seguinte... Todo mundo só joga aquele mesmo mapa, que é aquele Summoner Rift, alguma coisa assim. Então, eu não sei. Eu acredito que eles poderiam fazer mais mapas, né? Do modo cooperativo. E fazer mais expansões pra esse jogo. É que eles têm tudo pra melhorar. Ah, bom, deixa eu fazer aqui alguns upgrades aqui. E deixa eu ver, eu vou aproveitar pra atacar aqui a base inimiga. Tá vindo mais um trem e nesse meio eu vou... Vou esperar assim desenvolver um pouco as minhas tropas. Vou esperar chegar pelo menos uns 120 ou 130 de tropas e eu vou lá atacar a base inimiga. Esses bichos aqui do cenário me lembra a época que eu tava jogando Warcraft 2, que tinha uma foca. Aí você ficava clicando em cima da foca, assim, milhares de vezes. Aí a foca ia meio que explodir, né? Então eu achava bem engraçado isso aí. É época assim, bem nostálgica. Da época que eu jogava Warcraft 2. Eu acho que o Warcraft 2 também já tava na hora de eles fazerem um upgrade, né? Podia lançar um Warcraft 4, sei lá. Acho que tem tudo pra dar certo. Tudo bem que agora os caras tão focando atualmente mais no Diablo 4. Então, talvez, acho que depois que eles finalizarem o Diablo 4, talvez eles voltem a focar no Warcraft ou Starcraft. Acho que tem muito potencial. Eu gosto dos jogos da Blizzard. Esses dias também eu voltei a jogar novamente o Diablo 1. Então, eu já tinha jogado várias vezes, mas eu não me canso, né, de jogar com o Diablo 1. Ai, caramba. Oh! O cara aguentou? Então, eu tô jogando o Diablo 1. Aí fora que eu não tô conseguindo avançar tanto, pois eu tô gravando aqui os vídeos e depois eu vou ter que ficar editando o vídeo. O áudio, essas coisas, pra subir no YouTube. E cada gameplay, né, que eu tô fazendo, assim, de várias horas, caramba, ele tá torrando espaço no meu HD, né, e eu preciso, assim... Eita, volta, volta, volta. Então, eu tô sem espaço, né, no meu HD, né, então... Aí por conta disso, eu parei de jogar, senão vou ficar sem espaço e já era, né. E fora que eu preciso comprar um HD externo, pois eu tinha um HD externo de mais ou menos 1GB e ele acabou, assim, dando pau, né, então... Eu realmente preciso, assim, comprar um HD externo, pois eu tenho, assim, gravado, assim, vários vídeos, né, do canal, né, de aviação, essas coisas. Então, eu tenho, assim, alguns backups, aqueles vídeos, assim, em full HD, nossa, ocupa muito espaço, né, então, é uma das coisas, assim, impeditivas. E, então, isso também é um dos outros casos, né, de não gravar em 4K, pois 4K também, assim, vai estar demandando, assim, muito espaço, né, e, caramba, explica. Que estranho, o... o Draco, ele já, já morreu, caramba, caramba, eu fiz algum vacilo aqui. Enquanto isso, eu vou atacando, né, com os especiais que eu tenho. Nós requerimos mais minerais. As nossas forças têm encontrado os inimigos no combate. Precisa de mais minerais. Não há excessos minerais. O que precisamos? Aê! 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 Não tem excesso de minerais Nós precisamos de mais minerais Nós precisamos de mais minerais Por que a gente pode me lembrar que será um novo objetivo Se escapou com um novo objetivo Fecha de um novo objetivo Se escapou com um novo objetivo Ele está impondo Vamos alinhado A citação do mundo Agora vai ter peito Um segundo objetivo Que ele está em buriedas A citação do nosso objetivo Agora vai ter peito Ha! Onde você vai? Não há onde. Enquire mais minerais. Essence, fãs. Eu sigo. Não há excessos minerais. Os inimigos enfrentam rápido. Mano, eles parecem loucos. D'Akran espera o seu próximo caminho. Nós precisamos mais minerais. Mas depois eu desço novamente. Engraçado, a essa altura do campeonato eu já tinha que ter quase 200 de troca, mas... Depois do último lance que acabei morrendo, isso acabou frustrando aqui os meus planos. Só espero não morrer novamente, né? Não, não acredito, não acredito. Ah, morreu de novo. Caramba, mano. Enquiremos a sua caixão de fórmula. Como se tirou com a sua caixa de fórmula, eu não mostrei o seu progresso. Enquiremos os seus planos. O objetivo de destruir. Você não está escapando hoje, hoss. O contrário oferece um grande bonitinho para atingir os trens no terceiro, mas não faça isso para mim, faça isso para o mundo do Sector. Nós precisamos mais milhares. O que forças se encontram o inimigo em combate. O que forças estão sendo atacado. O Mervar está procurando. O objetivo principal destruído. Não todos vão sobreviver. O nosso base de alias está atrapalhado. Esse cara só fez defesa. Dropa mesmo, o cara não fez nada. O objetivo completado. Tem alguns inimigos que estão seguindo a nossa base. Vamos lá. Nós precisamos mais minerais. Chegamos em um estágio em que o Derrack fica no level máximo. E mesmo coletando esses Essence. Ai caramba, eu morri todas as minhas tropas. Caramba. Ou uma pachata. Que termine logo, pois já não gostei desse Mutation. Saúde. Saúde. Ah não, não vai morrer de novo. Caramba. Não, mano. Não, não, não. Não. Ah que bosta, eu morri de novo. Caramba, meu. Caramba. Eu acho que é por causa daquele Mutation. Que cada dano que ele dá, ele devolve. Né. E recupera depois que... Não, tem algum Mutation, né. Que cada dano que eu dou, ele devolve para o personagem. Então isso acaba matando com maior facilidade as minhas tropas. Então eu acho que é por causa do Mutation que não está dando muito certo. Mas geralmente eu já tinha jogado esse mapa com o Derraca de outras oportunidades. Então eu achei muito estranho o Derraca morrer com tanta facilidade. Bom, tem o trem, acho que os caras conseguem dar conta, né. O cara ficou a fase inteira fazendo as defesas. Então é basicamente isso. Espero que vocês gostem do vídeo. Deixe seu like, coment, compartilhe e se inscreva no canal. Valeu. E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.